. . . . . . . . . Infelizadeira! . . . . . . Ah não, ah não. Calma a barinha. Mandraka. Vamos conversar, vamos conversar, vai dar certo. 2 e 20 chat. 2 e 20 chat. 2 e 20 não, é 2 e 20. Cadê você? Onde você tá? Quer fazer com o Supra ou quer fazer com o meu, Sapeca? Que eu tô 10 minutos procurado ainda. Bom, vou com o seu. Tá, fechou. Me dá o direito aí. Pega aí no porta-mala.